Oi gente, bom dia! Domingo, bem diferente de ontem, já tomei banho, já me arrumei, coloquei um moletom. Meu bebê já colocou um moletom também, fala oiê! É... a gente vai dar uma saída. Eu vou lá na casa da minha mãe, vou almoçar lá, e eu preciso resolver umas coisas. E deixa eu mexer, vir aqui ela, que ela fica mexendo nas minhas coisas. Não pode mexer não, filha, vamos lá pra sala. Vamos lá pra sala? Ontem à noite, depois daquela hora que eu dei tchau, eu ainda consegui lavar uma parte da louça, mas não terminei. A casa tá uma bagunça, mas não vai dar pra arrumar. Então amanhã ela vai pra escola, vem. Eu arrumo amanhã, né? Porque... Não vai dar. Vamos, filha! E aí eu vou mostrando o dia pra vocês, tá bom? Oi gente, tô aqui no Centro da Perviva, vim comprar a tela. Onde eu achei que teria, é na Minha Amor. Mas na Minha Amor não tinha a que pediram na escola. Aí eu fui numa lojinha bem antiga, falei, moça, tem tela pra pintura? Ela olhou, só tem essa. Falei, quanto é uma medida, 30 por 40, eu falei, é essa mesmo. Nossa, que sorte! Aí eu comprei. Paguei R$15,90, baratinho eu achei. Agora eu vou voltar lá na Minha Amor, ver se eu acho as coisinhas da Eduarda que ela quer fazer pulseiras. E ela falta o elástico. Vou ver se tem o elástico lá, ver se tem mais algumas coisinhas pra comprar pra elas. Passar na farmácia e voltar pra casa. Lá na Minha Amor não tinha o que eu queria comprar pra Eduarda. Fui na farmácia, comprei pomada, comprei umas escovas de dente. Pra Clarinha também. Agora eu tô indo pra casa. Pra almoçar, dar um mocinho pra ela. E mais tarde vamos ver o que eu vou fazer. Atravessar a rua aqui, gente. Tá atropelada, cria osso. Assim, ó. Assim, ó. Isso, ó. Faz assim agora. Agora faz assim, ó. Imita a cobra. Tudo que eu faço, ela tava fazendo. Imita, mamãe. O que foi? Uau, uau. Uau, uau, filha. Você tá, uau? É. Uau, uau, tá chorando. Vem aqui. Olha essa cera aí. Gostou? Tá certinho isso mesmo. É isso. Vai com calma, pião. Dá uma sobe. E já vai. E já vai. Ela vai. Mãe. Vamos lá. Oi gente, vou ter aqui, é só pra dar uma satisfação, porque eu voltei pra casa e acabei não gravando nada. Agora são quase três horas da manhã, eu fui levar a Clarinha no hospital, porque ela tava bem ruinzinha, começou a ter febre. Faz uns dias já, eu falei acho que no vídeo, em alguns vídeos aí pra trás, que ela tava ruinzinha, né? E aí, hoje eu resolvi levá-la lá no Sabará, mas não gravei nada, porque ela tava bem ruim mesmo. Assim, tava com febre, vomitou. O narizinho dela tava entupido, já tinha uns dias, tosse, catarro e catarro não sai, sabe? E aí, essa semana também, o olhinho dela tava inchado e tal, falei tudo isso com uma médica lá. Aí, a médica que atendeu a gente, falou que era adenovírus. Ela pediu um raio-x e passou uma medicação pro vômito, né? Aí, nisso que ela fez o raio-x, tomou a medicação, trocou o plantão. E aí, ela passou com outro médico. Aí, esse médico examinou ela de novo e aí, ele olhou o narizinho, disse que um tava, ele até me mostrou que o finalzinho aqui do nariz tava com o buraco aberto e o outro tava com o buraco fechado. E que, geralmente, o que causa isso é a rinite, né? Que é o quadro dela. Que a rinite dá dor de cabeça, catarro, coriza, o olhinho com secreção. Ela tava, o olhinho inchado e ela tava com dor de cabeça também, porque ela colocava a mão assim na cabeça e reclamava, sabe? Tipo, dava uma choradinha. E só que ele falou que rinite não dá febre. Então, pode ser associado, associou as duas coisas, né? O adenovírus mais a sinusite. Aí, ele disse que, e ela tava tossindo muito, acho que por isso que ela vomitou. Ele falou, olha, se ela continuar tossindo e vomitar pela tosse, não precisa voltar aqui. Mas, se ela vomitar, tipo, do nada, ela vomitar, aí você traz ela aqui daqui uns dois dias. Ou se ela continuar com febre até terça, aí leva ela de novo. Então, ela tá dormindo agora. Ela tava bem enjoadinha pra comer. Não quis almoçar direito. Acabei dando um miojinho pra ela. Não quis almoçar, não quis jantar. Nem janta eu ofereci, porque ela já vomitou, né? E ela tava dormindo, vomitou. Depois ela dormiu mais um pouco. Levantou, vomitou de novo. Aí, eu decidi levar ela no pronto-socorro. Mas, agora, ela tá medicada, tá dormindo. Não quis mamar o leite, mas comeu o biscoitinho lá no hospital. É, espero que ela fique bem, né? Ai, criança doente em casa é muito difícil, né? Eu tinha algumas coisas pra fazer amanhã. Nem vou poder fazer, vou cancelar. E é isso, gente. Infelizmente, infelizmente, nessa idade é difícil. Fica doente, assim, né? Sempre é complicado. E eu vou dormir também, porque eu tô com sono. Aí, vamos ver se eu vou continuar fazendo esse VEDA, porque... Se ela ficar ruizinha, assim, eu nem vou ter ânimo pra gravar nada. Mas, é isso, tá bom, gente? Vamos acompanhando aí. Vocês vão ver os desfechos desse VEDA, né? De festa. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.